Agora uma coisa que eu te pergunto Você tá andando de viatura de rota Certo? Correto Duas horas da manhã Aí o Bolinha sai no portão e fala Barbosa Aí você volta, ele vai e fala assim Barbosa Que horas são? Se o cara te para na rua E fala assim, vai você voltar a viatura Porque tem um polícia, brother, meu Que ele falou que ele tava indo Mano, três horas da manhã Aí o cara assim O cara no ponto de onda Três horas da manhã O cara assim Ele, opa, ocorrência, tá acontecendo alguma coisa Aquele cara ali Voltou O que foi, o que foi, o que foi Ele, moço Poderia me falar que horas são? Não, ele pediu carona, mano Eu tenho, ó, pra você ver A visão que é Descricionária de cada um Eu já veria que é o seguinte Esse cara tava ali, ó Aqueles ônibus que é o vascular Perdeu, cara Então eu vejo como auxílio público Você acredita? Lógico, é cômico, né, meu É cômico Ele falou que não pode Ele falou que não pode Eu, eu, eu Essa semana retrasada Eu ouvi uma ocorrência Ouvindo pelo rádio Que a mulher chamou a viatura Porque o gato tava Meando demais, cara Uma hora da manhã Falei, não, não é possível, cara Mas nós estamos aí Pra atender a população Não, sim A gente faz, lógico É, dentro do possível, né Mas se eu chamar a viatura Pra me dar carona Ela pode me dar Eu lembro uma outra ocorrência Eu sou paulistano, né As pessoas perguntam Eu sou paulistano Eu nasci no Tatuapé Lógico Território sagrado do Coringão, né Eu sou corintiano É, eu sou corintiano Vamos encerrar o podcast É, é, é Um abraço aos pobrecês São paulino Mas eu sou corintiano E eu lembro uma ocorrência também Que tava de madrugada E deu uma Uma briga entre paciente E solicitante No hospital Cristo Rei Só que esse hospital faliu, mano E tava fechado Pelo menos uns 5, 6 anos Eu falei, meu Ixi Alguém vai atender Essa ocorrência aí Eu sei lá Eu que não vou lá Sério mesmo? Deu ocorrência Mas você vê algumas coisas assim Que é Às vezes A pessoa é ingênua Por exemplo É Teve um cara Que tava com o pé engessado Ele parou a viatura E perguntou Se ele já podia tirar o gesso É sério Ou então Se a gente não tirasse Ele Você não virou pra ele E falou Não, amigão Peraí Você tá querendo levar A minha cara Ou você tá falando sério Não, a gente O cara fala Não, eu tô falando sério Não, demorou Vai no médico Não, mas você vê que é A pessoa é ingênua mesmo Porque o esperto Ele não vai tirar uma Com o policial profissional Ele não vai querer tirar uma casca Porque ele sabe que Vai ficar ruim Né? Você vê aqueles caras Balançando o braço Andando Aquele cara Ele quer ser abordado Ele quer ser abordado Ele quer, meu Ele quer Anda balançando os braços pra trás E isso chama-se Andar do macaco É, na cadeia isso daí O cara andava gingando assim Tem muito cara que anda isso daí Outra coisa Ó, curiosidade Tem uns caras que andam com a calça Aparecendo a cueca, meu Você já deve ter visto na rua Sim, sim Você sabe que isso aí Vem dos Estados Unidos, né? Sim E nos Estados Unidos Dizer que o cara que andava com a calça Caindo pra trás assim É porque Não podia ter homossexualismo na cadeia Então não podia ser escrachado E o cara pra andar Ele andava com a calça Mostrando a bunda A mesma parte da bunda Pra dizer que ele tava disponível Então tem muito cara que anda com a calça Aparecendo a bunda E não sabe que Lá nos Estados Unidos Se ele andar assim Nego vai traçar ele Tá? Porque É Na cadeia nos Estados Unidos Eu vivi andando assim É porque não podia ter O homossexualismo Então o cara andava com a bermuda ali Mostrando a A cueca Uma parte da bunda E tem tanto cara que acha Que é bonito mostrar isso daí Sei lá, meu Acho que uma Chama-se peça íntima Porque é pra ficar Escondida, né, meu Não é pra ficar Ficar E aí E aí E aí E aí E aí E aí